A pé realizando a caminhada no percurso ou de bicicleta, como é o caso do grupo de patobranquenses, a rota de peregrinação em meio à natureza é agradável, mas exige um bom preparo físico para vencer a jornada. Esse é o vale que a gente saiu hoje de Paraisópolis e subimos a essa natureza maravilhosa aí. A gente hoje andou das sete da manhã até as onze, agora é meio-dia já, a gente conseguiu avançar trinta e um quilômetros, falta vinte e oito para Campos do Jordão, uma experiência maravilhosa, né pessoal? Então, para as expedições aí, muita gratidão, gratidão! O Caminho da Fé tem vários percursos, maiores e menores, a escolha dos peregrinos, e no caso dos aventureiros de Pato Branco, o trajeto escolhido pelo grupo Pato Expedições foi saindo de Águas de Prata Aparecida, com trezentos e vinte quilômetros e altimetria de dois mil seiscentos e quarenta metros. Pelo caminho, surpresas agradáveis, como o encontro com peregrinos que fazem o percurso a pé. Em dois mil e vinte e um, nós começamos com o grupo, dois mil e vinte e dois novamente e dois mil e vinte e três novamente. Nós estamos aqui, como está na nossa camisa, movidos pela fé. Nós somos, temos jovens, temos meia-idade, tem um veterano aqui, que amamos muito a Jesus e a Nossa Senhora. O grupo de Pato Branco teve direito à escolta da Polícia Rodoviária Federal ao chegar à Catedral da Patrueira do Brasil. Os amigos Jair dos Santos e Zaqueu Batista falaram sobre a emoção de realizar o percurso. Confesso que é um caminho que, além de ser muito desafiador e exigir bastante esforço, me surpreendeu. Literalmente se diz é caminho da fé, porque tem que ter fé para você conseguir terminar. E é uma alegria enorme e é impossível descrever com palavras a emoção e o sentimento e o grau de dificuldade que existe nesse caminho da fé. O importante é que o nome da distúrbio é fé, é força, é disposição e chegamos bem sem nenhum incidente. O caminho da fé tem uma altimetria acumulada de oito mil metros, o que exige grande preparo físico dos peregrinos que realizam o percurso a pé ou de bicicleta. Mas quem se arrisca pela aventura espiritual garante que a experiência é inesquecível.